Bom dia queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você sabe, onde sempre nós temos o privilégio, a oportunidade de receber uma palavra do Senhor que venha nos abençoar, nos edificar e coisa boa é nós levantarmos pela manhã e já receber uma palavra que venha dar uma direção, que venha alimentar o nosso espírito. Por isso vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa vida, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos livrado de todo o mal. Muito obrigado porque a Tua graça tem nos alcançado e a Tua misericórdia tem sido estendida todos os dias em prol da nossa vida. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada inscrito desse canal, que sempre está nos ajudando a divulgar a Tua palavra, cada patrocinador, colaborador, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê saúde a essas pessoas, que o Senhor repreenda toda a ação do mal, que nenhuma praga chegue à tenda dessas pessoas, que nenhuma ação maligna atinja a vida deles, que haja livramento, que haja a Tua bênção sobre a casa de cada um. Visita também essa pessoa que parou pra ver esse vídeo, que a Tua palavra fale ao coração dela e que ela não ouça nesse momento a voz do homem, mas que ouça a voz do Teu Espírito falando com ela. Eu assim oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e eu já peço pra você que chegou aí, já chegar dando o seu like no vídeo, deixa o seu like, você que ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações e se o YouTube não te lembrar que tá tendo vídeo aqui todos os dias, você pode vir pela manhã e pela noite e sempre vai ter uma palavra pro teu coração, tá bom? A palavra que tá queimando na minha alma pra essa manhã está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso de 1 em diante que diz assim, Houve um homem em Ramatain Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ófine e Finéas, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos. E a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam esse ló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura de alma, orou o Senhor, chorou abundantemente, e votou o voto, dizendo, O Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares a tua serva, e não esquecer a tua serva, mas a tua serva deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tá bom, até aqui, porque esse texto, ele é muito grande, o contexto dele leva o capítulo 1, capítulo 2, então deixa eu ficar até aqui, porque até aqui já dá para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse cenário. Essa história aqui vai contar um pouco a história de Samuel, e antes ainda a história da sua mãe, Ana, e a maneira como Samuel vai nascer, como vai ser esse processo do nascimento de Samuel, através da sua mãe, Ana, que não podia engravidar, e uma mulher que era estéreo. Eu já preguei esse texto aqui diversas vezes, inclusive, se você ama essa palavra, gosta da história de Ana, de Penina, e você quer aprender mais dessa palavra, eu tenho uma mensagem completa, detalhada, só dessa história, depois você procura na playlist, nas mensagens completas, e coloca o cântico de Ana. Eu explico todo detalhe de tudo o que aconteceu, a maneira como ela agiu, enfim, eu já preguei nesse texto aqui de várias formas, e é um texto extremamente edificante, é um texto extremamente aplicativo, a gente se encontra muito nessa história, é parecido com coisas que nós vivemos na vida, é muito natural, é muito comum, os sentimentos que Ana vai passar, as dores que ela vai viver, do outro lado, ela vai sofrer as palavras de tristeza, de mágoa, inserido por Penina, porque a enxergava como uma competidora, então esse texto aqui, ele é um texto muito rico, e eu encorajo a você depois, procurar nas mensagens completas, assista essa pregação, o cântico de Ana, que Deus vai falar muito ao seu coração. Porém, contudo, nessa manhã essa palavra ardeu um pouco mais ao meu coração, devido ao propósito de Deus dentro desse cenário. Primeiro, para você entender o que está acontecendo aqui, você tem que gravar o nome desses três personagens, que são os principais da história, Eucana, Ana e Penina. Eucana é marido de Ana, Penina é esposa também de Eucana. Todavia, a história antiga dizia que Penina, ela era primeiro serva de Ana, e como Ana não poderia gerar, futuramente, ela se tornou uma das mulheres de Eucana e passou a gerar filhos para Eucana. Para a nossa cultura, isso é algo totalmente chocante, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, mas nesse período aqui, principalmente no Oriente Médio, era algo muito comum, muito natural. Você vai ver, na história, por exemplo, de Abraão, quando Sara não poderia dar filhos, ela era velha e ela não se encontrava em possibilidade de gerar, ela pede para que o seu marido se relacione com uma das suas escravas, que naquele tempo era uma mulher por nome de H. Aí você vai ver ele se relacionando com H, e de H vai nascer Ismael. H era serva de Sara, e através disso vai gerar filhos para ela e também para o seu marido. Então era muito comum, porque havia uma lei na época que, quando a mulher não gerasse, quando a mulher não desse filhos, quando a mulher não frutificasse, ela poderia dar uma das servas para que gerasse no lugar dela e constituísse a sua família. Então a descendência continuaria através dos filhos que era dado pela escrava, que era dada pela serva. O homem poderia fazer isso naquela época. Quando ele se casasse com uma mulher e essa mulher se tornasse uma mulher estéreo, ou se a mulher fosse estéreo por algum motivo, ele poderia se relacionar com uma serva e, através da serva, continuar a sua descendência. E tinha ainda um outro amparo na lei do Oriente Médio nessa época, que se a mulher não desse filhos, ele poderia se separar da mulher. É óbvio que isso era um absurdo, mas naquele tempo, principalmente nesse tempo aqui, a mulher era valorizada segundo o número de filhos que ela tinha. Se a mulher não gera filhos, ela não tem valor. Principalmente se ela não gerasse filhos homens, porque o homem era visto como um soldado, como um guerreiro, que lutaria, que seria o remidor da família, que cuidaria da velhice dos pais. Então, havia, entre aspas, essa discriminação em relação à mulher. E, obviamente, que o Cana sabia que, na lei dele, ele poderia se separar de Ana, mas ele não se separa de Ana, porque ele amava Ana. O texto deixa claro, dizendo que a parte excelente ele dava para Ana. Só que ele decidiu continuar com Ana, mesmo Ana não gerando filhos. Então, existe o Cana, que é o marido, existe Ana, que é a esposa, e existe o Cana, que era a escrava e passou a se tornar a mulher de o Cana. E o que vai acontecer é que ele vai ter filhos com o Cana. Só que o Cana nunca vai conseguir conquistar o coração de o Cana. O Cana não vai amar Ana. O Cana não vai amar o Cana. Ele só vai construir filhos com ela. Ele só vai usá-la para aquele propósito. Porque o amor de o Cana é pela sua esposa, Ana. E diz o texto que, todo ano, ia todo mundo, a família, Ana, Penina, os filhos, e o Cana ia para o templo oferecer sacrifício ao Senhor. Ele pegava a parte do sacrifício, dava para os filhos, e a melhor parte ele dava para Ana. A parte excelente ele entregava para Ana. Porque o coração de o Cana estava em Ana. Mesmo Ana não gerando, mesmo Ana não produzindo, ele amava Ana. Ele não amava Ana pelo que Ana produzia para ele. Ele não amava Ana pelo que Ana poderia fazer por ele. Ele amava Ana pelo fato daquilo que ela era. Então, ele estava com o coração dele em Ana. Por isso que a melhor parte era entregue para Ana. Isso aqui revela um pouco o coração. A entrega revela um pouco o coração. Você vê, a melhor parte que ele dá, ele dá para quem? Dá para Ana. Por que a melhor parte fica para Ana? Porque no coração dele está Ana. Toda vez que o seu coração está em alguma coisa, ali vai ser a sua maior entrega. Você não entrega a sua melhor oferta, o seu melhor sacrifício, para coisas que você não ama. Por isso que a Bíblia diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Porque se o meu coração estiver em Deus, se o meu coração estiver nele, a minha entrega vai ser total para ele. A minha entrega vai ser o melhor para ele. Quando você coloca o teu coração no seu filho, você dá o melhor para o seu filho. Você entrega a parte excelente para ele. Por quê? Porque o teu coração está nele. Quando você coloca o teu coração na esposa, no teu coração no marido, no pai, na mãe, a parte excelente fica para a pessoa que está no seu coração. Então, a entrega é excelente porque a pessoa está no coração. E eu entrego mediante o sentimento que eu tenho. É o que o Cana está fazendo. A melhor parte é para Ana. Por quê? Porque ela está no meu coração. A maneira como eu entrego revela o meu coração. A maneira como eu me sacrifico, a maneira como eu oferto, a maneira como eu faço, revela o meu coração. O que que Ana vai fazer? Ela vai todo ano com o Cana ao templo para adorar o Senhor. O problema é que toda vez que ela vai ao templo, o que que o texto diz? Que quando ela chega no templo, Penina vai humilhar Ana. Penina desprezava Ana. E tocava na ferida de Ana. Em que ponto? Tocava no fato de Ana não poder gerar. Tocava na ferida, no fato de Ana não conseguir ter filhos. Sabe? O diabo nunca vai tocar em áreas que você é forte. O diabo sempre vai tocar em áreas que você é ferido. A intenção dele é aumentar a tua ferida, é aumentar a tua dor, para cada vez mais gerar amargura e tristeza para o seu coração. Por isso que ele não toca nas nossas fortalezas. Ele toca nas nossas fragilidades. É onde que Penina atacava Ana. Penina humilhava Ana na ferida dela. Porque o sonho de Ana era ter filho. O sonho de Ana era gerar. Como ela não conseguia gerar por um problema físico que ela carregava, por uma deficiência física, porque a Bíblia diz que a madre dela era acerrada, Penina constantemente apontava essa área, humilhava essa área, tocava nessa área, para fazer Ana ficar menosprezada, humilhada, angustiada. E você percebe que isso acontece de ano em ano. Ou seja, é algo que vem acontecendo. Não é uma vez ou outra, não é a segunda vez. Isso vem acontecendo com Ana. De modo que sempre quando Ana recebe as palavras de Penina, ela chora, perde a vontade de comer, de se alimentar e fica amargurada. Não parece muito com a sua história? Às vezes é alguém que vai lá, usado pelo inimigo, ataca a sua ferida, machuca o teu coração, sabe as áreas que te ferem, sabe as áreas que te machucam e fica ali apontando até desequilibrar a sua força. Aí você perde a vontade de comer, você perde a vontade de se alimentar, faz igual o Ana, fica quietinha no seu canto, perde a vontade de sair, se sente amargurada, permite com que aquela amargura se torne uma raiz de amargura no teu coração, e vai piorando cada vez mais. Tudo isso por causa dos ataques que foram constantes no mesmo lado, constantes na mesma área. Aí você se fere, você se machuca, não consegue se curar, porque constantemente os ataques aparecem sempre no mesmo ponto, sabe? Nunca é na parte que você é forte, nunca é na parte que você tem estrutura, é sempre na área que você é fraco. Já percebeu isso? O diabo nunca ataca a área que você tem estabilidade, a área que você tem segurança, ele procura sempre atacar as áreas que você é fraco. Ele vai na fraqueza, ele vai na fragilidade, para te tocar, e desestabilizar as suas forças. Penina está humilhando o Ana, Ana chora, perde a vontade de comer, e isso acontecia todos os anos, até que um dia o texto diz que Ana resolveu fazer um voto ao Senhor. Chorou, clamou a Deus, e disse, se o Senhor me der um filho varão, quando estiver desmamado, eu te entrego no templo, eu dou para ti. Você conhece a história, sabe que Deus vai se agradar da oração de Ana, de modo que Deus vai usar ali o sacerdote, e a partir daquele momento, ela vai receber um milagre, e vai começar a gerar, porque o Cana vai se relacionar com Ana, e através daquele relacionamento, Ana vai conseguir engravidar. Agora tem um detalhe no texto, que você precisa pegar, e é crucial para o seu entendimento, quando a Bíblia diz, que o Senhor fechou a madre de Ana. Olha o que diz o capítulo de número 1, o verso de número 5, porém Ana dava uma parte de excelência, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Isso aqui é crucial, é crucial porque isso aqui explica muita coisa do que está acontecendo. Alguém vai dizer e vai falar tantos anos sem gerar, tantos anos sem ter filho, lutando para ter filho e não consigo, faço isso, já fui ao médico, já tentei de todas as formas e não consigo engravidar. Só que o texto explica para nós, que o Senhor fechou a madre de Ana. O problema da história não é só passar pelas afrontas de Penina, ou passar pelo sofrimento de uma esterilidade, ou passar pelo sofrimento da madre cerrada, pelas humilhações. O problema da história é você não entender o propósito de Deus mediante o sofrimento. porque o próprio texto explica que foi o Senhor que fechou. Uma coisa é quando o diabo fecha, uma coisa é quando você mesmo fecha, outra coisa é quando Deus fecha. O Senhor fechou. Então se foi Deus que fechou, Ele tem um propósito. O Senhor fechou a madre de Ana. O Senhor fechou porque Ele tem algo para fazer que Ana talvez ainda não esteja entendendo. O Senhor fechou porque Ele tem algo para tratar e Ana não vai conseguir entender o que Deus vai fazer. Então a maneira como Deus faz para que algo grande se manifeste na vida de Ana é fechando a sua madre. E quando é Deus que fecha, amigo, ninguém consegue abrir. Se Deus resolveu fechar, não adianta médico, não adianta homem, não adianta ninguém. Só Ele pode abrir. A questão é por que Deus fechou a madre de Ana. Deus não quer que Ana tenha filhos? Deus não quer fazer um milagre na vida de Ana? Deus quer o mal de Ana? Claro que não. Deus fecha a madre de Ana porque a intenção de Deus é fazer Ana gerar um milagre. como aquilo que Ana vai gerar é grande, o processo que Ana vai passar é grande. Gente, Ana vai ser mãe de quem? Quem Ana vai gerar? Samuel. E quem é Samuel? Quem conhece um pouco da história sabe que ele foi sacerdote, juiz e profeta. Você conhece outro homem na Bíblia que teve essas três características? Ah, vou apontar um, vou apontar dois. Sacerdote, juiz e profeta. Você não vai encontrar outros homens com as mesmas qualidades de Samuel? Samuel, ele é um cara importantíssimo para a história do Antigo Testamento. Principalmente que é através dele que vai acontecer aquela transição de juízes para a monarquia. Samuel vai ungir o primeiro rei de Jael, Saul. Samuel vai ungir o maior rei de Jael, Davi. Tudo isso vem através das mãos de Samuel. Ele é importantíssimo para o projeto de Deus dentro da história de Jael. Então, se aquilo que Ana vai gerar é muito grande, o processo também vai ser dolorido. Deus não entrega coisas grandes para a vida de ninguém de mão beijada. Vai ter um tempo. Vai ter um processo. Portanto, se você sente que está passando uma grande luta, o processo está apertando muito, você pode ter certeza que Deus tem algo grande para fazer. Você só vai viver o propósito se você suportar o processo. Então, suporte o processo para que você viva o propósito. Porque só vive o propósito quem suporta o processo. Aguenta firme. Segura firme nas mãos de Deus. Coloque essa esperança no teu coração. Que maior que o sofrimento que você está vivendo é o que Deus vai fazer lá na frente. Guarda isso. O resultado sempre vai ser maior do que o sofrimento. O que você passa hoje não vai se comparar com o que Deus vai fazer depois. Os resultados vão ser maior do que a renúncia. Vão ser maior do que o sofrimento. Vão ser maior do que o tempo que você resolveu abrir mão de algumas coisas. Sempre vale a pena. Se aquilo que Deus tem para você é Samuel, o processo vai ser muito grande. Quem sabe as dores que você está sentindo agora são dores de parto. dores de algo que está para nascer. Dores de algo que está para gerar. Dores de algo que está para crescer. Ana não sabe o que ela vai gerar. Ana não tem ideia do que vai acontecer. Mas ela vai gerar um dos homens mais importantes da história de Israel. Então o processo tem que ser intenso. O processo precisa ser intenso. Para que ela chegue até o propósito de Deus. Você vai perceber que todo ano Ana chorava. Ela ia para o templo. Penino humilhava. Ana ficava sem comer. Perdeu a vontade de se alimentar. E chorava. E se afundava em lágrimas. Até que um dia. O texto diz que ela resolve fazer um voto ao Senhor dentro do templo. Se tu me deres um filho varão, eu te entrego. Quando a criança estiver desmamada. Ela faz um voto ao Senhor. Deus recebe o voto de Ana. E concede a ela o menino. Perceba. Não é o sofrimento de Ana que vai fazer Samuel nascer. O que faz Samuel nascer. É o posicionamento que ela toma mediante ao sofrimento. Porque senão ela ia ficar mais dez anos chorando. E chorar não iria resolver o problema dela. O que resolveu o problema dela. Foi ela tomar uma atitude dentro do templo. De fazer um voto ao Senhor. Entregar para Deus uma criança. O relacionamento que ela construiu com Deus. Através de uma decisão. De um voto. De entregar para Deus o primeiro. Que a gente está falando de Samuel. Que alguém vai dizer. Poxa. Lutou tanto para Deus dar um. É. Samuel. Mas depois ela teve muitos outros filhos. O primeiro ela deu para o Senhor. Mas depois Deus deu muito mais filhos para ela. E ela diz isso no seu cântico. No cântico de Ana. No capítulo dois. Para frente. Então você vai perceber isso. É. O posicionamento. Que fez com que Deus reagisse. Ao sofrimento. Que não basta você ficar chorando todos os dias. Não basta você ficar. Sofrendo, sofrendo. Entrar num quarto. Fechar a porta. E ficar chorando, chorando. Isso não vai resolver o teu problema. Você precisa se posicionar. Tomar uma atitude no meio desse sofrimento. Porque é a sua reação. Que vai despertar um milagre na sua vida. É a sua reação. Que vai despertar. Para que coisas de Deus se manifestem sobre a sua vida. Observe que a lagarta. Ela não precisa de um milagre para virar uma borboleta. O que ela precisa é de processo. É o processo que faz ela passar pela transformação. E chegar na posição que o próprio Deus a criou. Então, às vezes o processo. Ele é necessário para que haja um posicionamento. E nesse posicionamento, você vai alcançar de Deus o milagre que o próprio Pai, o Pai, Deus, já havia estabelecido para a sua vida. Ana chorava todos os anos. Mas um ano, ela decidiu se posicionar. Agora, sabe o que é interessante? Que mesmo chorando, mesmo sofrendo. Você não vê Ana deixar de ir ao templo. Todo ano, Eucana, Ana, Penina e os filhos iam para o templo. E elas iam adorar o Senhor. Ana sabia que quando chegasse no templo, Penina iria humilhá-la. Ela sabia que passaria por humilhações de Penina. Mas ela continuava indo ao templo. Não deixe com que as dores que você está vivendo com alguém te impeçam de estar no lugar que Deus quer que você fique. Não deixe com que as mágoas, as tristezas, os traumas venham te impedir de estar no lugar que Deus quer que você fique. Porque essa é a intenção do teu inimigo. Tirar você da direção que Deus te colocou. Todo ano, Ana sofre com as afrontas de Penina. Mas ela não deixa de ir. Ela não deixa de encarar a situação. Ela não deixa de levantar a cabeça e ir para o templo. Mesmo sabendo que vai ser humilhada. Mesmo sabendo que vai ser menosprezada. Ela continua indo. Ela continua fazendo. Porque ela entende que o compromisso de estar no templo adorando ao Senhor tem que falar mais alto que os sentimentos que ela sentia por Penina. Sabe? Às vezes a gente foca muito em Penina. E eu não quero nem muito pregar sobre ela. Eu tenho uma outra mensagem que você pode assistir aí no YouTube completa. Que eu falo muito sobre Penina. Que é o Cântico de Ana. Às vezes a gente foca muito sobre Penina. E se esquece de entender que Penina também é um personagem que não entendia qual era o propósito dela de vida. Às vezes a gente coloca só Penina como inimiga da história. Ela é inimiga. Ana é humilhada. Mas você já parou para perceber também? Como Penina, ela não recebeu o sentimento de Eucana. E ela passou a se sentir como uma amante, entre aspas. Porque na verdade o texto diz que ela era mulher de Eucana. E isso era algo comum na lei. Só que mesmo sendo mulher de Eucana. Penina é uma segunda mulher de Eucana. Ela não tinha o sentimento do cara que ela amava. E ela sofria com isso porque ele amava os filhos, mas não amava ela. Por sua vez, ela veio de uma escravidão. Ela era serva. E quem era escrava não tinha direito de escolher qual homem queria, a pessoa que queria. Então, a Bíblia não dá muito relato sobre a história de Penina. Mas já parou para pensar um pouquinho? Por que talvez ela fica humilhando, ela fica apontando Ana? Tudo tem uma explicação. A própria Bíblia vai dizer que Penina enxergava Ana como competidora. Olha o que diz o verso 6. E a sua competidora excessivamente a irritava. O problema de Penina é que Penina está enxergando Ana como um obstáculo. Sabe? Existem pessoas assim. A gente está falando mal de Penina, critica Penina, fala mal de Penina porque Penina não entendeu qual é o propósito de vida dela. Ela não precisa ficar competindo com o outro. Ela só vai competir com o outro quando ela não entende o propósito de vida dela. Sabe? Quando você não entende o seu propósito, você fica competindo com o outro. Quando você não tem segurança na tua própria vida, você fica competindo com o outro. Isso acontece muito com esse sentimento, às vezes, da mulher que é amante. Ela fica competindo, fica tentando menosprezar a outra. E você percebe a infelicidade que ela carrega no coração. Você percebe as tristezas que há dentro do seu coração. Por quê? Porque ela não entendeu o propósito dela. Que com certeza Deus não quer desprezar Penina. Deus não quer o mal de Penina. Deus não quer ver Penina cair. Deus não quer ver Penina morrer. A intenção de Deus aqui não é ruim para nenhum ser humano. O problema é que Penina é alguém frustrada. Que não tem o sentimento de Eucana. E que não entende o seu propósito. E Ana não tem que se desfazer de Penina só por causa do fato dela humilhá-la. Ana precisa entender que Penina tem que encontrar o propósito dela. Talvez se encontrasse com Deus e tivesse um encontro de verdade, muita coisa mudasse. Não teria esses sentimentos de inveja, esses sentimentos de humilhação. Não, não teria nada disso. De repente estaria até numa outra ocasião. Numa outra família. Vivendo a sua vida de forma natural. Não sei. A gente não pode alegar todas as coisas como a gente também não pode condenar todas as atitudes. O que a gente precisa entender é que tudo está debaixo de um propósito. Até uma Penina, no caminho de Ana, humilhando a sua vida. Se Penina não humilha Ana, Ana não chorava. Se Ana não chorasse, ela não faria um voto ao Senhor. Se Ana não fizesse um voto ao Senhor, Samuel não nascia. Se Samuel não nascesse, não teria o primeiro rei de Jael, Saul. Se Samuel não nascesse, não teria também o segundo rei de Jael, Davi. Se Davi não nascesse, não teria a promessa que Isaías disse que o rei ou o Messias viria da linhagem de Davi. Lá na frente, Jesus Cristo. Aí você percebe que tudo está conectado a um propósito. O quebra-cabeça de Deus é perfeito. Se Penina não humilha Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, ela não vai ao templo, não faz o voto ao Senhor. Se ela não faz o voto ao Senhor, Samuel não nasce. Se Samuel não nasce, não se cumpre o propósito. De lá na frente, o Messias aparecer. Porque Samuel vai ungir Saul e vai ungir Davi como rei de Jael. Tudo está conectado ao propósito. Até as Peninas que te humilham. Até as Peninas que te criticam. E quer saber? Não fica se levantando contra a Penina. Não vai para a internet para querer brigar com Penina. Não fica ligando para a Penina e ameaçando. Não deixa ela. Ela precisa ter um encontro com Deus. Da forma como você teve. E quando Deus tiver um encontro com Penina, tudo vai ser diferente. Então como ela não enxergou o Evangelho ainda, ora por ela. Faça o bem. Ore pela vida dela. Foi isso que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer o bem para aqueles que fazem mal. A amar até mesmo os vossos inimigos. Então faça isso. Porque até mesmo aquilo que está vindo para te machucar, lá na frente vai cooperar para o seu próprio bem. E guarda essa palavra. Se tem sido muito grande o processo, é porque é maior ainda aquilo que você vai gerar. Tem algo grande que Deus vai fazer na sua vida. Tem algo grande que vai ser gerado por esses dias. E eu queria que você não desanimasse, que você não perdesse a esperança. Porque o ano já está acabando, porque já está tudo passando. Não perca a sua expectativa em Deus. Porque tem algo grande de Deus para acontecer. E você não pode se sentir desmotivado por causa do cenário que você está vivendo. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários. Eu vou gerar um grande milagre. Coloca aí. Profetiza isso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Coloca, eu vou gerar o grande milagre. O processo vai me fazer gerar. Não sei, alguma coisa que essa palavra te edificou. Alguma coisa que essa palavra falou no seu coração. Escreve aí nos comentários. Tudo está ligado a um propósito. Um tempo para todas as coisas. Eu vou gerar um milagre. Deus tem um propósito na dor. Um propósito no sofrimento. Deus não permite a dor sem um propósito. O que eu vou gerar vai ser muito grande. O que Deus vai fazer é muito grande. Não sei. Coloca no comentário para mostrar o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida. E creia que se o cenário está ruim, maior é o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Pai, eu quero orar por essa pessoa que recebeu essa palavra. Uma palavra de conscientização e despertamento e de milagre para a nossa vida, Pai. Uma palavra de milagre onde nós precisamos crer que maior é o Senhor. Para fazer as coisas em cima dos processos e dificuldades que nós temos passado. Que o Senhor abençoe essa vida. Que o Senhor restaure as suas forças. E que ela guarde essa palavra no seu coração. Tendo um dia abençoado no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Te aguardo amanhã, às seis horas da manhã, no Manhã de Paz. Onde Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. E se você quiser ser um patrocinador desse canal, na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta. Onde você vai poder estar semeando, está nos ajudando a continuar pregando a palavra. Tem sido bênção para você? Amanhã de Paz tem te edificado? Então faça isso com alegria. Faça isso, aquilo que Deus colocar no seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Fica firme com Jesus. Quanto maior o processo, maior o propósito. Penina é necessário. O sofrimento é necessário. Murmura por causa das palavras, não. Deixa as palavras para lá. Deixa quem quiser se levantar, que se levante. Porque tudo isso, lá na frente, vai cooperar para o nascimento de Samuel. E aí E aí E aí